Hoje eu vou contar pra vocês um caso inédito que envolveu um observador muito qualificado. É um ex-diplomata brasileiro, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje eu tô com um vídeo aí muito interessante, é um caso que nunca foi divulgado na ufologia brasileira nem mundial. É um caso inédito que envolveu uma personalidade do governo brasileiro. Quem me deu a dica desse caso foi um amigo nosso lá de Minas. E o interessante é que esse caso não só envolveu o depoimento do embaixador brasileiro, mas também haviam testemunhas qualificadas dentro do avião onde ele estava, que eram dois militares da Força Aérea Brasileira e mais dois secretários. O caso ocorreu com o embaixador Manuel Pio Correia Júnior, mais conhecido como Pio Correia, e ele estava regressando ao Brasil depois de uma missão diplomática ao Paraguai. Lá ele visitou e fez algumas negociações com o presidente Alfredo Stroessner na madrugada de março de 1960. Então o que aconteceu? Ele estava a bordo de um avião com dois militares, estava voltando já para o Brasil, quando de repente ele viu um estranho fenômeno. E o que ocorreu? Na autobiografia dele, que ele fez nesse livro aqui, bem grosso, de muitas páginas, na página 616, página 617 e página 618, ele deixou registrado esse caso de contato imediato com o OVNI. E teve aí cinco testemunhas, quatro pessoas que estavam a bordo do avião e mais o embaixador. E esse livro aqui que ele escreveu chama-se O Mundo em Que Vivi. Mas quem era esse diplomata Pio Correia? Ele, além de ter sido embaixador do Brasil, ele foi agente da CIA norte-americana e foi também secretário-geral do Itamaraty no Ministério de Relações Exteriores do Brasil. Pio Correia, ele esteve envolvido com várias personalidades importantes, inclusive com a área de inteligência do nosso país. E ele chegou a escrever, inclusive, vários artigos para cursos dentro da ESG. Este documento confidencial que vocês estão vendo aí faz parte de um curso que era ministrado dentro da ESG, Escola Superior de Guerra, lá no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia da importância do Pio Correia, eu vou colocar agora quatro fotografias que ele tirou junto com presidentes da República. Primeira foto aí, o Pio Correia junto com o Juscelino Kubitschek. Na sequência, uma fotografia dele com o presidente Castelo Branco. Uma outra fotografia agora com o presidente Ernesto Geisel. E para finalizar, dentre tantos outros presidentes também que ele teve acesso e pessoas importantes de outros países também, vou colocar uma fotografia com o presidente João Figueiredo. Percebem que Pio Correia era uma personalidade e o que ele deixou registrado realmente tinha peso. Era uma observação bem qualificada. Então agora nós vamos ver, eu vou ler, para a gente não perder nenhum detalhe, toda a narrativa que ele fez no seu livro de autobiografia. No livro, então, está escrito assim, na página 616. Eu vou estar lendo aqui porque é interessante da gente observar os detalhes dessa rica observação. Então ele fala aqui, ó. Decolamos à meia-noite. A tripulação era formada pelo coronel aviador Rutênio Ribeiro e o primeiro tenente Hélio Paz de Barros. Esses quatro homens foram testemunhas comigo de um estranho fenômeno naquela noite. Uma noite de março de 1960, quando ele voltava ali do Paraguai para o Brasil. Era uma hora da madrugada, voávamos sobre um extenso colchão de nuvens prateadas pela lua que brilhava atrás de nós em céu sereno. Já declinando para oeste, não podendo dormir, levantei-me e passei a cabeça pela porta do posto de pilotagem, entre os dois pilotos. Nesse mesmo momento, ambos os pilotos soltaram um grito de espanto. Então o que eles falaram? Meu Deus, que é isso? Nunca vi uma coisa dessas. Na página 617, ele continua aqui a sua narrativa. Naquele instante, havíamos chegado ao fim do colchão de nuvens que sobrevoávamos. Debaixo de nós, estendia-se uma vasta e obscura massa pontilhada de dezenas de luzes em alinhamento regular, em várias linhas. Quais as luzes das ruas de uma cidade? Acontecia, porém, que a cidade, entre aspas, pairava acima de outro colchão de nuvens. Ou seja, aquelas luzes estavam acima de um colchão de nuvens, que estava abaixo deles. Alguns mil metros acima do solo. Segundos depois, aquela enorme aglomeração de luzes brilhantes movimentou-se com velocidade fulgurante, passando pela nossa proa, em um abrir e fechar de olhos, ao elevar-se, afastando-se com rapidez, incrível, na mesma direção em que voávamos nós, até deter-se a imensa distância acima do horizonte. A essa distância, o objeto apresentava a aparência de dois planos intensamente luminosos, intersecantes em ângulo reto, assim como se fosse uma estrela de quatro pontas. Ou seja, ficou uma linha de luzes na vertical e outra na horizontal. Ele continua o seu relato aqui. Um plano vertical e outro horizontal, mas não posicionado o primeiro na vertical do horizonte, e sim inclinado para um lado. Ali ficou, sob nossa observação, pelo espaço de uma hora e quarto. 75 minutos. Não ficou todo esse tempo imóvel, de quando, em vez, oscilava fortemente e, em seguida, deslocava-se lateralmente com velocidade pasmosa, para ir estacionar de novo em outra posição. Ou seja, o objeto ficava se deslocando numa velocidade vertiginosa. Assim, estando a princípio visível um pouco à esquerda do nosso rumo, foi pouco após colocar-se à direita, repetindo depois de alguns minutos essa manobra em direção oposta para voltar à sua posição primeira. Nosso cap, ou direção de voo, era 85 graus, leste e nordeste por leste. O comandante veio ao cap de 90 graus, de modo a que a letra E do mostrador da bússola diante dele coincidisse exatamente com a linha de fé. Assim, pudemos medir exatamente o arco descrito pelo objeto em seus deslocamentos laterais, verificando que esses deslocamentos eram sempre vizinhos de 30 graus ou um pouco superiores e invariavelmente precedidos de uma nítida oscilação. Tivemos uma hora e um quarto para fazer essas observações, observando também que a luminosidade do objeto era suficiente para obliterar no céu opulentamente estrelado. As estrelas menores, em sua vizinhança, somente as maiores continuando visíveis através dela. Ou seja, a luminosidade daqueles objetos, eles ofuscavam as estrelas com brilho menor. Ao cabo de uma hora e quarto, o estranho objeto, aparentemente farto de precedernos, estava ali acompanhando já há muito tempo, distanciou-se velozmente até reduzir-se a um pequenino ponto luminoso, que logo desapareceu. Não sei o que era aquilo, mas sei o que não era. Não era um asteroide, pois os corpos celestes deslocam-se invariavelmente no plano da eclíptica. Newton explica. Prisioneiros de suas próprias órbitas e ainda não nasceu o asteroide, cometa ou outro corpo celeste capaz de movimentar-se em duas direções opostas, uma à outra. Newton, Kepler e Copérnico dizem porquê. Alguns dias após o nosso regresso ao Rio de Janeiro, que eles voltavam do Paraguai para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ele diz aqui que reuni em um jantar no Country Club todos os companheiros de viagem, ou seja, aqueles dois militares da Força Aérea Brasileira e mais os dois secretários. Para compararmos, nessa reunião, nesse jantar, para compararmos nossas impressões e reviver juntos nossa estranha aventura. As recordações foram todas exatamente coincidentes. Anos mais tarde, narrei essa aventura a um veterano piloto da Marinha dos Estados Unidos. Então, a de Dunaval, a embaixada de seu país, ficou um instante pensativo, depois contou-me, por sua vez, que, servindo a bordo de um porta-aviões, fazia com outro piloto o serviço rotineiro de patrulha noturna, em volta do seu navio aeródromo, ao largo do litoral de Marrocos, por uma bela noite estrelada, quando surgiu subitamente, ao seu lado, uma vasta massa, escura e silenciosa. Alertou pelo rádio, de avião a avião, o seu companheiro de patrulha, mas, em termos cautelosos, perguntou-lhe se estava vendo, entre aspas, aquela nuvem negra, pelo seu través a bombordo. E aí, o colega respondeu, estou vendo, respondeu-lhe o seu wingman, mas não é uma nuvem. Então, ele termina aqui o seu relato, na sua autobiografia, contando esse caso interessantíssimo de um OVNI, que foi avistado por essa personalidade, um ex-embaixador brasileiro, um ex-diplomata brasileiro de peso, que é o Pio Correio. E aí, vocês gostaram desse programa? Se gostaram, clica no joinha aí, deixe os seus comentários, e até o próximo programa, com o Edson Goaventura Jr. e até o próximo. E aí Amém.